Nossa, olha a minha... Pô, eu que peguei a botar fogo nas coisas uma vez! Graças a Deus! Tudo mais bom? Tá no que ser? Tá no lá, por favor! Eu vou dar fogo no outro dia! Aê! O que é isso? Foi ser, foi ser! Foi ser uma cega! Vamos, meu galo! Mocha, meu galo, velho! Mocha, meu galo, velho! Boca da peruca! Já baixei, cara! Uh! Caralho, velho! Falou, falou! Cansaram? Abraço aê! Que bonitinho! Nossa! Nossa! Tem que bater o reto inteiro! Chupa, Fefens! Boa! Pelo amor! Tchau! Vamos.